Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e, galera, os mistérios acerca de Mortal Kombat 11 continuam e, recentemente, o Ed Boon, que é o criador do game, ele fez uma postagem no seu tweet indicando que vem uma coisa grande por aí, meus amigos. Será que a gente ainda vai ver um anúncio de Mortal Kombat 11 ainda nesse ano? Antes de falarmos a respeito, gostaria de pedir a você que está nos assistindo que deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações para vocês receberem os avisos dos próximos vídeos e acessem também o nosso site, que é o meialua.sexy, que tem notícias lá todos os dias sobre esse mundão nerd gostoso e maravilhoso, principalmente de games, só para vocês. Então vamos lá, meus amigos. Eu havia feito um vídeo anteriormente especulando sobre um possível anúncio de Mortal Kombat 11 na EVO 2018, que é o maior campeonato de games de luta que acontece todo ano. Porém, isso não aconteceu e novamente o mistério sobre o jogo continua, galera. Só que recentemente, o nosso querido e sedoso e troll, Red Boom, em seu Twitter, jogou ainda mais lenha na fogueira ao postar uma imagem curiosa lá no Twitter no que parece ser o estúdio da Netherrealm e nela a gente pode ver que estão sendo feitas ali capturas de movimentos para um próximo jogo da empresa. E junto dessa imagem, o Ed Boom publicou o seguinte texto que eu vou ler aqui na íntegra para vocês. É difícil acreditar que já se passaram oito anos desde que abrimos a Netherrealm Studios. Enquanto ainda não estamos prontos para falar sobre o nosso próximo jogo, tenha certeza que todos aqui estão trabalhando duro para fazer deste o nosso melhor jogo até então. É, meus amigos. Isso com certeza deixa a gente ainda mais ansioso sobre o que está por vir aí. E se vocês repararem nessa imagem que ele postou, o chão está arriscado de giz ali, né? Indicando a posição onde a pessoa deve ficar para poder fazer os movimentos dele para que eles possam ser capturados. Eu, obviamente, não sou nenhum expert em artes marciais aí não, mas a forma como o rapaz está posicionado ali parece muito como uma pose de luta, né? Inclusive naquela tela de fundo ali na imagem, que mostra o boneco que representa o cara, né? E isso fica ainda mais evidente, né? Que parece realmente ser uma pose de luta que ele está fazendo ali. Aí, isso, unido ao que o Ed Boon disse sobre esse seu melhor game já feito pelo estúdio, só faz o hype aumentar ainda mais, meus amigos. E imaginem só que foda que seria se o Ed Boon voltasse aqui para o Brasil novamente, para mais uma Brasil Game Show, né? Que ele esteve aqui no ano passado. E ele revelasse esse jogo aqui, gente. Nossa, seria foda demais esse negócio. Embora isso seja bem pouco provável, né? Não custa nada sonhar, né, minha gente? Mas vale lembrar também que nós vamos ter mais alguns eventos acontecendo ainda esse ano, minha gente. Nós teremos aí a Gamescom, que começa esta semana, que provavelmente o jogo não irá aparecer, eu acredito. Nós teremos aí a Brasil Game Show. Nós teremos aí também a Tokyo Game Show, que acontece em setembro. E a gente ainda tem a PlayStation Experience ainda, meus amigos, para poder acontecer. E eu acredito fortemente que se o Mortal Kombat 11 vier a aparecer esse ano, ele apareça na PlayStation Experience. Porque se eu bem me lembro, quando o Mortal Kombat 10 foi anunciado, ele teve um review trailer antes da E3. E depois eles mostraram um trailer de gameplay na conferência da Sony na E3 2018, né? Quem sabe eles fecham novamente um contrato aí para poder mostrar o game em alguma conferência ou evento da própria Sony aí, né, meus amigos? Então é uma coisa que a gente pode apostar aí para o futuro, para a gente ver qual é. E eu vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Gostaria que você que está nos assistindo, comente aqui embaixo, cara, o que você está achando de tudo isso? Esse mistério acerca do novo jogo da Netherrealm? Você acha que o game vai aparecer ainda esse ano, o novo Mortal Kombat? Você acha que vai ser em algum desses eventos ainda que estão por vir? Ou você acha que o Ed Boon vai surpreender todo mundo e soltar ele aleatoriamente aí? Eu vou gostar muito de ler e conversar com vocês a respeito disso. E não se esqueçam de deixar o like aí novamente para poder dar uma força nos nossos vídeos. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E também compartilhe este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais. Em breve eu volto com mais vídeos, meus amigos. Um beijo. Gostou do C12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e fui! Gostou do C12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês?